Como vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um A História da Foto. Hoje a gente traz uma foto que marca profundamente a história do futebol brasileiro. É uma foto em que Barbosa toma o segundo gol da seleção uruguaia de futebol em 16 de julho de 1950. Estamos aqui com o professor Fernando Paulino, professor de comunicação da Universidade de Brasília, que vai conversar com a gente sobre essa foto, trazer curiosidades, nos falar sobre o que acontecia naquele Brasil, o que acontecia naquele Maracanã e como se deu esse maracanaço. Professor, como vai? Estou bem, Gilberto. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra conversar contigo, ainda mais um tema tão relevante como o futebol. Relevante e que fica dentro da cultura e da história do brasileiro. Essa foto, então, professor, ela retrata o segundo gol, Barbosa, desolado, no chão, camisa 4, o jogador Bauer, que era do São Paulo, sentado ao gusto, bigode, camisa 6, desconsolado e ali à direita, juvenal. E os uruguaios comemorando lá na esquerda, Moran, que era o jogador uruguaio mais novo daquela seleção, e Gidia, correndo atrás, disse que a Fino Gidia, então, havia feito esse segundo gol da equipe uruguaia. Professor, o que que acontece, ou melhor, como é que a gente chega a esse 2x1, na questão de como a população, de como o torcedor brasileiro interpretava esse jogo, que não era uma final, né, em realidade. Havia sido um quadrangular e o Brasil e o Uruguai eram os dois melhores colocados nesse quadrangular. Bom, acho que é primeiro necessário lembrar que o Brasil teve a ousadia de se candidatar a organizar um campeonato mundial, né, de seleções, depois de uma guerra que havia interrompido a sequência, iniciada em 1930, justamente no Uruguai. Então, eu destacaria primeiro essa característica, acho que é bastante nossa, Gilberto, de participar dos esforços internacionais, ainda mais no ambiente esportivo, com a expectativa que tinha sido aumentada em 1938, diante de um bom desempenho na Copa naquele momento, ainda com o Leônidas, né, e eu acho que a seleção causava uma esperança de superar o nosso, ponto, como diria, né, as interpretações posteriores que foram feitas, sobretudo por Nelson Rodrigues, nosso complexo de vira-lata. E isso trouxe uma mobilização, um envolvimento das autoridades e da população, que acho que se sintetiza na construção do Maracanã, como o maior estádio do mundo, né, acolhendo em capacidade oficial ou suboficial algo em torno de 200 mil pessoas, sobretudo nesse jogo da final da Copa de 1950. Eu acho que também é preciso levar em conta que 1950 é um ano eleitoral no Brasil, né, então isso também faz com que a política fique ainda mais relacionada ao futebol e acaba por, de alguma maneira, criar nessa esperança, nessa expectativa, uma pressão política significativa sobre os jogadores. E é uma das observações que são feitas, né, de que a política contaminou o ambiente, né, então parece que na final, eles inclusive não chegaram nem a almoçar antes da partida, porque eles tiveram que participar de eventos políticos, porque os candidatos queriam se aproveitar daquele bom momento pelo qual passava o futebol brasileiro. É, com visitas, né, porque antes do jogo final havia um certo ambiente de proteção aos treinos, né, a preparação dos jogadores, mas na final em si a delegação foi visitada por candidatos, né, o prefeito do Rio de Janeiro, Ângelo, qual que é o nome dele, perdão, Gilberto? Ângelo Mendes de Moraes. Ângelo Mendes de Moraes. Faz um discurso que cria um embaraço entre os jogadores, né, dizendo que eles já tinham as autoridades feito, a parte deles, né, e o povo, e agora era uma obrigação dos jogadores ganharem o campeonato, e a gente sabe que o futebol, ao fim e ao cabo, é resolvido dentro das quatro linhas, né, pra usar de um chavão, e isso acho que acabou também servindo de motivação pro time uruguaio, que também era bom, né? Obrigação que viu como resistência um scratch uruguaio com muita vontade. Friaça faz 1x0 aos dois minutos do segundo tempo, e o Obdúlio Varela, que era o capitão da seleção uruguaia, então pega a bola e diz pros companheiros, olha, não nos preocupemos porque os de fora são de pau, quer dizer, os de fora é como se eles não existissem. E aí parte por uma reação, Gija faz aos 11, é isso que afino, faz aos 11 do segundo tempo, 1x1, e o Didia vai, então, dar números finais aos 34 minutos do segundo tempo. Professor, o que vem a partir dessa derrota? O senhor fala em complexo de vira-lata, que Nelson Rodrigues traz essa imagem que vai marcar, então, o sentimento brasileiro da incapacidade, né, dele se sentir menor diante dos desafios que lhe são colocados, mas além disso, como é que você analisa, por exemplo, situação Barbosa, o que acontece com Barbosa, qual é a análise que se faz da questão Barbosa, goleiro, falhas, o sentimento de culpa? É, eu acho que é preciso reforçar o que você disse, né, Uruguai era uma seleção já que havia não apenas conquistado a Copa de 30, e conquistado a de 50, mas também tinha a seleção uruguaia sido bicampeã olímpica, né, em 24, 28, então, já era um país com uma tradição futebolística significativa, né. Agora, de reflexo para o Brasil, eu acho que é preciso levar em conta, né, que houve um silêncio ensudecedor, né, nesse momento, que eu acho que é representada na imagem, Gilberto, pela, talvez, né, expressão facial até, ali das pessoas que estão não apenas atrás do gol, né, dos fotógrafos, como também do público, na geral, do Maracanã, né. E eu acho que isso traz também uma dúvida em relação à capacidade do brasileiro de conseguir efetivar e resolver as suas questões, o que, de alguma maneira, se erupciona também em 54, né, numa tristeza coletiva com a morte do Getúlio Vargas, né, com seu suicídio, mas eu acho que é preciso aí colocar alguns fatores que transgridem posteriormente com essa possível interpretação de incapacidade. Aí eu destacaria, né, a construção de Brasília, que se inicia, né, a partir de 56, 57, com a ascensão ao poder do Juscelino Kubitschek, e com a chegada, né, da seleção de 58, sobretudo de um garoto de 17 anos, que nessa data, 16 de julho de 1950, tinha feito uma promessa ao pai que iria ganhar a Copa do Mundo. Seu pai, que era jogador de futebol, o Dondinho, e ele, como muitos garotos, né, que possivelmente tiveram a oportunidade de fazer essa promessa, consegue representá-los, né, posteriormente, na final contra a Suécia, na Copa de 58. Estou me referindo, claro, né, ao Edson Arantes do Nascimento, que eu acho que é uma figura-chave na mudança de chave do Brasil, e que eu acho que, às vezes, não é tão reconhecido no papel que desempenhou. Para até, acho que, evitar ou reduzir o preconceito que se materializa, como você bem lembrou, Gilberto, sobretudo na forma como o Barbosa, né, o goleiro negro é tratado, né, porque, como ele mesmo disse num documentário feito em 1988 e dirigido pelo Jorge Furtado, a pena máxima no Brasil tinha sido transgredida em tudo que ele pagou em vida, né, sendo, recebendo o que a gente chama hoje de bullying e de sendo agredido, muitas vezes, na rua, atribuindo a responsabilidade apenas a ele pela derrota que foi de todo um time na final de 1950. Então, acho que o Barbosa, grande goleiro do Vasco, nome histórico, né, do futebol brasileiro, acho que merecia um tratamento um pouco melhor e hoje, né, o futebol brasileiro, de alguma maneira, tenta até reparar esse dano irreparável, homenageando o Barbosa com o nome de centro de treinamento do Vasco, né, com campanhas, acho que recuperam a importância histórica desse goleiro tão sensacional e tão importante pra história brasileira. Professor, vamos a algumas curiosidades rápidas. Foi a última vez, então, que a seleção brasileira jogou de camisa branca uma Copa do Mundo. Então, esse detalhe entra muito na superstição do brasileiro, assim como o Barbosa também foi praticamente alijado de todas as reuniões que eram feitas de futebol na Copa de 94, na eliminatória, ele aparece e aí pedem pra ele até pra poupar a imagem dele, como dizem, pra que ele não tire foto com o Tafarel, os outros goleiros da seleção. Essa sua observação é bastante interessante, né? O Brasil perde 50, depois perde Getúlio, que é uma comoção nacional, mas vem Brasília e depois vem 58, depois vem Brasília, depois vem 62, terminando esse tricampeonato de 70, reestabelecendo o moral da população brasileira. É curioso também, professor, que todos esses atletas que em 50 passam por esse dessabor da perda em casa, eles têm uma vida no próprio clube, uma vida normal, né? E continuam ganhando campeonatos, como o Barbosa, por exemplo, que já vinha do Expresso da vitória do Vasco da Gama, ele continua campeão em seu clube, assim como o Bigode também, Bauri e todos os outros mantêm uma vida de vitórias em seus clubes a despeito dessa derrota da Copa de 50. O Uruguai, depois dessa de 50, não consegue mais título, né? Em 54, ele para na seleção da Hungria, que era uma verdadeira máquina, e depois ele mantém essa garra Uruguaia, mas não consegue mais títulos. O senhor, você destaca mais alguma curiosidade? Além dos 170 mil pagantes, mais 200 e poucos mil presentes, quer dizer, 20 e tantos mil que não pagaram, mas participaram da partida? Sim, destacaria o fato que a população do Rio de Janeiro era de algo em torno de 2 milhões e 400 mil, então, um pouco menos de 10%, digamos, do equivalente à população do Rio estava no estádio acompanhando o jogo, e eu acho que também é importante notar que, posteriormente, em 1970, o Brasil, de alguma maneira, devolve essa derrota indiretamente, eliminando o Uruguai no tricampeonato, como você bem lembrou, e aí tem uma outra curiosidade interessante, Gilberto, porque depois dessa partida, você sabe qual foi o único jogo oficial que o Brasil perdeu em território brasileiro? Qual foi? 7x1 para a Alemanha em 2014, então foram duas hecatombes marcantes que acho que devem sempre ser lembradas, até para a gente não repetir no futuro alguns erros do passado, seja no caso de 1950 pelo oba-oba político, seja, não querendo antecipar um possível programa futuro aqui, um oba-oba, uma falta de planejamento e preparação na Copa de 2014, que acabaram levando também, aí sim, uma tragédia, me parece, ainda maior do que essa de 1950, porque me parece que a derrota para a Alemanha, o 7x1, acho que acabou dando uma equidistância histórica, um equilíbrio, até para a gente olhar para essa imagem com outros olhos, porque ao fim e ao cabo era um time que precisava de um empate, levou um gol, perdeu por 2x1, foram massacrados por serem vice-campeões em território nacional, mas foram vice-campeões, ao passo que outras seleções, sobretudo a da Copa de 2014, nem conseguiram chegar à final num torneio disputado no Brasil. Tá aí, acompanhamos então mais uma foto, fizemos análise de mais uma foto em o nosso, A História da Foto, hoje com o professor Fernando Paulino, que fez a sua análise interessantíssima a respeito desse maracanaço, desse Brasil 1, Uruguai 2. Professor, agradeço a sua presença. Sempre uma honra estar ao seu lado, Gilberto, um abraço. Muito obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto